Alfenas já respira Natal. Para isso, a Praça Getúlio Vargas, aqui no centro da cidade, foi totalmente decorada. Mas a grande expectativa mesmo são os comerciantes para saber como serão as vendas deste ano. Segundo o coordenador de eventos da Associação Comercial Industrial de Alfenas, foi programado uns horários especiais para atender toda a comunidade. Sim, o pessoal já está todo no clima. A Praça Getúlio Vargas, você pode ver, é toda movimentada. Pessoal prestigiando o comércio da nossa cidade, o que é muito importante. A Praça Getúlio Vargas está muito enfeitada, está bem bonita para o Natal 2019. E para agitar ainda mais esse Natal, a Associação Comercial Industrial de Alfenas, através do nosso presidente Conrado Gomes, organizou uma mega campanha também de premiações. Tem sorteio de carro zero quilômetro, moto, TV, geladeira, viagem, várias compras, joias, enfim. É uma das maiores campanhas de Natal, às vezes até do estado de Minas Gerais. A Associação Comercial preparou isso com muito carinho. O pessoal prestigiando o comércio da cidade concorre a todos esses prêmios. E hoje Alfenas é uma cidade polo, né? Recebendo aí pessoas de outras cidades que vêm aqui fazer compras, principalmente agora no Natal. Com certeza. Toda região vem comprar em Alfenas. O comércio de Alfenas é bastante diversificado. E isso acaba por atrair clientes de toda a região nossa aqui. Qual que é a expectativa da Associação Comercial com o Natal deste ano? A tendência é que as vendas desse ano aumentem muito. As lojas estão com boas promoções. Tem a campanha de Natal, que nós acabamos de dizer, que já influencia mais o pessoal. E o poder de compra do brasileiro, no geral, eu acredito que está melhor para esse ano de 2019. E estes horários especiais, né? Já estão funcionando? Já estão funcionando. Sexta-feira agora, né? O pessoal até as 9 horas da noite. O comércio está aberto, funcionando. Alguns até 10 horas da noite, né? No sábado até as 19 horas. No domingo até as 17 horas. E na segunda e terça-feira até as 21 horas. No dia 24, na véspera do Natal, o comércio fica aberto até as 19 horas. O que representa essa data para os comerciantes, né? Que fazem parte, que são associados aí da CIA? É a principal data para o comércio de todo o país, sem dúvida nenhuma. É um período que as pessoas presenteiam e ganham presentes e vão às compras mesmo, né? Agora, com a segunda parcela do 13º, todo mundo, boa parte, opta por dar presente. Todo o país passou por dificuldades financeiras e econômicas, mas o comércio, felizmente, com o apoio da Associação Comercial, vem crescendo cada dia mais, vem se fortalecendo. E 2020 promete ser um grande ano para todo o comércio da nossa cidade. A gente deseja aí um feliz Natal e um próximo ano novo para todo cidadão e cidadã da cidade de Alfenas.